O Matheusinho é gol, a batida para o gol do Peixoto! Gol, gol do Juventude! Vamos ver essa tentativa aqui do Juventude, chegou. Açamento, o Mendezinho de primeira! Matheus Peixoto, gol! É o Tinho, no cruzamento, é para o Matheus! Gol! Matheus Peixoto! Ele é forte! Mas passa a profundidade, boa bola para o Rodríguez, para o Matheus Peixoto, para o Matheus Peixoto, para o gol! Gol! A batida de um gol do Juventude, o Zorba e o Zinho! Gol! A bola sai na área Ele pisa a gente A bola sai na área Da série B Vai da área, Marcos Vinicius Pé direito, boa bola Matheus, tá na área Olha o Matheus Peixoto no cantinho Gol Do Juventudes Devagarzinho pra bola, pé na direita Gol De novo, João pra área Olha o desvio, olha o gol Gol Olha a bola pra área Matheus Peixoto rebote a chance Gol Da Ponte Preta É dele É de Matheus Peixoto Já sabe o que vai fazer Bate pra bola Peixoto Matheus, gol Apontou o dano Matheus Peixoto Matheus Peixoto Então eu nem duvidaria Deve tirar o estátua Bora lá Carvalho no jogo Aponti Recebeu Manda pro meio Galera Peixoto GOOOOOOOL 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 Matheus Peixoto tentou de primeira Voltou pra ele Fez o lançamento pro Guilherme Pato Cara a cara A chance da Moisés Matheus Peixoto Tentou o cruzamento Partiu Matheus Peixoto Pé direito Bateu GOOOOOOOL Tauan Tapinha na bola do Tauan Matheus Peixoto Investiu De primeira Da o tapa Matheus Peixoto Esticadinha Essa bola Lá pra Marcos Vinícius Vendo o passe Ele recebeu de volta Tentou devolver O chute de virada GOOOOOOOL Pesado O Matheus Jesus Cadê? Lançamento Tentativa da ligação direta Chico Recebeu do Peixoto Peixoto mais uma vez Toma distância Tenta colocar a área Na direção do Matheus Peixoto Cabeça pra trás Lançamento pra área Matheus Peixoto Dominou Ficou GOOOOOOOL Rafael Silva fez o levantamento Matheus Peixoto GOOOOOOOL GOOOOOOOL E o Matheus Perdoto Tocou pra trás A sobra do Matheus Peixoto Atravessou a bola Pro Claudio Pinto GOOOOOOOL Capadinha O bandeirinha Ficou parado O jogador do Londrina Tirou a bola em cima Dando o Matheus Peixoto Pra bola de pé direito GOOOOOOOL Galera Vamos ver a tentativa Do Rafael Silva Lá pro cruzamento Desmeio GOOOOOOOL Faz o passe por dentro A condição é legal Do Matheus Peixoto Tá de frente Rolou pro RESTLEIS GOOOOOOOL 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 Joécio Ele com o Williams O Williams derrapou Vem bola do Bragantino GOOOOOOOL Matheus Peixoto GOOOOOOOL Olha como ele chega bem Olha como ele chega bem Toca pra dentro Do Osmã E de pé esquerdo O Matheus Chegarou GOOOOOOOL 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 Tentaquima do Alisson Veio na bola dividida Acabou ganhando Ganhando bem demais ali O Wesley toma a bola Pesca Ganhou Tudo bem Olha lá do lado direito Balinho Vem Matheus Peixoto Escapou ali na ponta Vai levando a bola O cruzamento O Wesley é bom Engatilhou Bateu cruzado Na situação de pelo menos Conseguir vencer o jogo Posição legal Posição legal Está parado Está convidindo Cruzamento GOOOOOOOL 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 Danilo Bueno Pé direito Com efeito Parado Toque GOOOOOOOL 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 Pé esquerdo Vintinho Levantamento Em curva Toque De cabeça Matheus Peixoto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Escorou ali pro Matheus Peixoto Ele deixou passar Bateu pro gol GOOOOOOOL 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 É de Matheus Peixoto GOOOOOOOL Pé esquerdo Na chegada do Wesley GOOOOOOOL GOOOOOOOL E aí O Fernando Prá GOOOOOOOL A posição de cobrar esse canteiro E o levantamento pra Matheus Peixoto Dentro do Adenilson, Wesley tenta escorar, sobrou, Léo Rigo bateu, olha a chance do Bragantino! Goool do Bragantino! Face para Wesley, mandou para o meio, Matheus Peixoto! Goool! Léo Rigo passou a esquerdinha, ele cruza para o meio da área, Peixoto! Goool do Bragantino! Léo Jaime é rápido, Léo Jaime faz a finta, põe na área! Matheus Peixoto! Goool! 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 Goool!